Ah, bom dia, Liguinha, tudo bem? Preciso de um conselho seu, o que eu faço? Meu marido está ficando muito muquirana. Quando eu era amante dele, ele gastava horrores comigo na balada. Em todos os lugares que a gente ia. Agora ele deixou a mulher dele pra ficar comigo e ficou pão duro. Hoje eu fui na loja com ele, pra comprar um conjunto pro filho dele jogar bola. Conjunto custava 25 reais. Ele olhou pra mim e falou que se o cara não fazia por 20, que ele levava. Eu dei risada, eu falei pra deixar de ser muquirana. Ele gastava mil reais na noite e tá com dó de dar um conjunto de 20 reais pro filho. Eu acho que a consciência bateu, ele voltou e pegou o conjunto, viu? O que devo fazer? Trocar de marido ou ficar muquirana também, né? Essa questão, né? Os ouvintes sempre respondem aqui, né? Tomara que ele deixe você passar a fonte. Pra quem mandou você roubar o marido das outras aí, ó. Tranqueira. Fala, Diguinho. Beleza? Bom dia, Julião de Itaquera. É, ela falou tudo, né? Quando ela era amante, ele gastava horrores. Agora é a esposa, né? A titular. Você pode ver que ele deve estar com o amante por aí gastando dinheiro. É, bem pensado, né? Bem pensado. Ô, Diguinho, é o Bob Tripé. É, desse caso aí do... quando era amante gastava, isso é lógico, né? Quando você não tem uma coisa que você quer, né? Você dá mais dinheiro e você recebe uma coisa que você não tem, né? É, agora, quando você já tem, né? Você não vai gastar nada, né? É de graça, de graça vem e de graça é dado, né? Então, eu acho que ela tem que ficar na dela mesmo, né? Ou se não, ela arruma outro macho pra ser amante. Aí o outro macho fica sustentando ela. E assim ela vai trocando de macho, de macho, até alguém cansar dela. Essa é a minha humilde opinião. Obrigado. Um beijo, gato. É, obrigado, Bob. Obrigado. Um abraço pra você. Eu dispenso pra você me chamar de gato, tá? Não precisa. Diguinho, bom dia. Olha, meu caso foi o contrário. Quando eu era amante do meu marido, ele gastava um pouco. Agora que ele é casado comigo, ele gasta triplo do que ele gastava. Porque assim, não vai sobrar dinheiro. E se eu fosse ela, já que ele é muquirana, arruma um amante também rico de nós. E faz a mesma coisa. E assim vai, vai largando um... Até ela ficar com um que na mão de vaca. Ah, obrigado, viu? Obrigado. Mara Tarsini, né? Mandou mensagem aqui pra gente. Obrigado, dragão. Você tem que arrumar outro amante, pô. Ele vai gastar mil e eu acho que você não é noitado, ué. Enfia a bota nesse moquirana aí, nesse tipo de patinhas aí. Olha aí, mano. O cara tá do lado da amante, né? Vai. Valeu, mano. Caramba, Adiguinhos. Seu vagabundo, né? Só ouve áudio desse vagabundo, desse Bob Tripé, cara. Já não aguento mais, cara. Cara, na madrugada inteira uns 20 áudios desse Bob Tripé, mano. Já é mentira. Já é mentira. Já tá mentindo. Boto no máximo 2, 3 áudios dele porque eu acho ele interessante. Acho um cara legal. Agora, quando é pra você mandar áudio... Ah, vai reclamar pra tua mãe, vai. Não tem um filho desse tamanho, não. Vamos lá. É. E esse tipo de mulher sai falando que o marido é presente de Deus. Renata Nieves. Obrigado, viu? Um beijo pra você. Olha aí, já começam, né? As polêmicas, né? Daqui a pouco começam umas estilingadas. É. Né? É. Só pra saber. Só pra saber mesmo, tá bom? Olha aí, que opinião maravilhosa. Tá vendo? Nossa, o ouvinte é assim. De repente, ele surpreende, né? Olha, sinceramente, eu nunca concordei com o que a Renata falou. Aí, ó, pra mim trabalhar. É, nunca concordei com o que a Renata falou, mas agora ela falou certo. É isso mesmo. Presente do capeta, só se for. Ah, obrigado, viu? Obrigado. Um abraço aí pra você. Ô, Diguinho, esse Bob Tripé aí... O que que acontece que chama ele de Bob Tripé? Ele tem fraqueza nas pernas, não dá conta de ficar em pé e tem um terceiro pé enfiado no... É isso? É, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Vamos lá. Bom dia, Diguinho. Aqui é o sósia do Bob Tripé, né? É, quem nunca, né? Obrigado, vai lá. Salve, Diguinho. Eu penso o seguinte, moleque se dá o luxo pra ser amante nem é gente. No Corbates. Obrigado. Nossa, olha aí esse bicho. É, Diguinho, eu só queria falar que hoje, pela primeira vez, eu experimentei churros com recheio de chocolate em vez de doce de leite. E vou te falar que eu gostei muito, viu? É o Marco de Peritú. Obrigado, olha aí, né? Tá bom. Bom dia, Diguinho, é o Zé de Paiva. Fala pra essa mulher aí de que... Que ela arrumou outro cara de que... Obrigado, Raul, e aí o cover do Zé de Paiva também mandando aqui, vamos lá. Boa noite, Diguinho, aqui é o Daniel, o taxista. E... Sabe o que eu queria? Eu não queria saber dessa doida aí do amante aí, não. Eu quero saber daquela mina que cantou ontem aí de madrugada aí. Eu acho que é... É mina do Pedroca aí. Bota ela pra cantar, mano. Ela tem uma voz maravilhosa. É, a menina ia cantar bem mesmo. Bom dia, Diguinho, aqui é o Soneca, cara. Brother, é... Vou dar uma opinião, cara, meio forte, que eu vou dizer, mas... É a mais pura verdade. Toda mulher. Toda mulher, sem exceção. Toda mulher. É, o Soneca, né? Sempre com esse problema, ele ia dar opinião, né? Ele acabou dormindo, né? Acabou dormindo. Ah, e Soneca, hein? Tá certo? Mas continua sendo um cara admirado. Nem aqui por nós. E aí, Diguinho? O que que cê tá fazendo aí, cara? Olha, eu tô batendo bife, né? E separando a farinha e o ovo pra fazer a milanesa. Eu tô fazendo o quê, seu animal? Tô trabalhando, pô. Cês acham que eu tô fazendo o quê? Tô no rádio, tô falando, tô fazendo... Tô fazendo... Mãe que burro, tá? Vai pra você também. Vagabundo. Bom dia, Diguinho, Lércio Santo André. Eu acho que esse cara já enjoou dessa mulher aí, viu? Eu acho que ele não quer gastar mais nem um centavo, cara, não. Ele já tá procurando é outra amante aí pra gastar mil reais na balada. Abraço. Obrigado, viu? Olha aí, outra amante pra gastar milão na balada. Bom dia, Diguinho. Eu só acho que ela tem que... Largar ele, né? Largar ele e voltar a ser amante de novo. Mandei arrumar o tamo lá e voltar a ser amante de novo. É isso que eu acho. Mari da Zona Leste. É Mari da Zona Leste, né? Obrigado por opinar. Churros é um assunto que muito me interessa também. Eu gosto com qualquer tipo de creme. Mas quando saem os creminhos brancos, eu gosto mais. Renata Nieves. Tá bom. Fala, Diguinho. Beleza? Não. Você falou um negócio aí e eu fiquei pensando. Você cavou sua cova, hein, Diguinho? O cara recabando lá do Bob Tripé e você responde pro cara que você coloca ele porque ele é interessante. Você imagina como o Bob Tripé picou, cara. Deve ter dado tesão. O bicho deve ter descascado uma lá pensando em você, cara. Ele deve ter desidratado, né? Porque ele não apareceu mais, né? Ele não apareceu mais. Diguinho, algum comentário da Renata Nieves já te deixou com a cueca? Olha, o que é isso, cara? O sexuólogo mandou aqui, né? Obrigado aí pela participação. Ô, Diguinho, o Bob Tripé não, viu? É que eu tô ainda me tentando estabilizar as suas palavras, assim, tronco, meu coraçãozinho. Aqui nessa guarida aqui, ó. Os vidros até suaram. Eu tava tão emocionado, viu? Te quero, gato. Nossa Senhora, velho. Olha, Bob, sinceramente, velho. Não dá, cara. Sinceramente, não dá. Você exagera demais. Você exagera demais. Você vê coisas onde não existe nada. Eu não sou gay, Bob, né? Eu não sou o urso que você imagina. Eu não sou o urso que você imagina. Então, vamos ter calma nisso. Vamos ter prudência. Porque as coisas vão acontecer pra você. Você vai achar o seu gato ainda. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, dá uma desolação cada áudio que esse bosta desse Bob Tripé faz. Você é louco, mano. Ah, dá não, mano. E você é da corda, né, baleia? É só porque que ele é teu amante, né? Essa coisa aí não toma remédio, dá nisso, esse ridículo. Caceta. Que isso, muleque? Que isso, mal educado? Vamos lá. Respeita o Bob, viu? O Bob é uma figura enigmática da madrugada. Você tem que respeitar ele que ele tem idade do seu pai. Olha aqui meu filho admitindo que é uma marmita do Bob Tripé, né? Muito obrigado.